Pergunta do Hinaldo. Chico, você acha que daqui a quanto tempo a Honda vai querer atolar o facão na Royal pra garantir o mercado? Não vai, cara. A Honda não tá no mesmo mercado da Royal. O que pode acontecer, Hinaldo, é a Honda trazer a Rebel, ou trazer uma Highness 350 lá da Índia, aí a Royal vai sentir um baque. Se a Honda decidir trazer uma atitude da Honda, uma empresa que tem o monopólio de um país, uma atitude dela quebra as pernas da concorrência. Leia-se, vide a CB300F, com uma baixada de preço, os caras quebraram as pernas de, sei lá, cinco montadoras, cinco empresas. Se a Honda trouxer uma moto, basta uma moto, a Rebel 500. Se a Honda trouxer somente essa moto, ela já quebra a perna da Harley Davidson. Da Bajaj, se ela trouxer a Avenger. Da Triumph, porque tem as clássicas modernas. E principalmente da Royal. Por que, tio Chico, principalmente? Porque a Royal, ela acaba tendo motos um pouco mais acessíveis. Porque a Harley é 100 mil pra cima. E a Rebel, ela não chegaria nesse preço de 100 mil. Obviamente, ela chegaria entre 50 e 60 mil. 50 e 60 mil. E aí ficaria mais próximo a uma Triumph, a uma Royal. Ah, mas a Royal cobra 32, vai cobrar 35, 36, 38 numa Super Meteor? Pois é, ainda é mais barata do que uma suposta Rebel 500. Mas ainda assim, o brasileiro, ele sabe que Honda é Honda. Então, e a gente sabe que a Rebel 500 é maravilhosa. Motor confiável, motor econômico, a moto é linda, tá? É linda, isso não tenha dúvidas. E vai, vai não. Iria vender como água. Ainda mais você tendo concessionário Honda em qualquer padaria e açougue do Brasil. Então, basta trazer um modelo. Um único modelo. E a Honda, ela quebra as pernas da Royal. Quebra mesmo. Quebra mesmo. Impressionante, né? É uma pena que a Honda, ela não tenha essa visão ainda. Por quê? Porque ela não vê ainda a viabilidade operacional, o custo operacional. E aí, é uma dedução minha, tá? Eu entendo que pelo custo operacional da CB500X, ainda assim, uma margem muito pequena, uma margem operacional apertada, e eles não lucram tanto quanto eles queriam numa CB500X. Entenda, gente. Eu não tô dizendo que é barato. Eu estou dizendo que na visão de negócios da Honda do Brasil, a CB500X, ela não tem uma margem de lucro desejável. É aceitável. E entre o aceitável e o desejável, existe um abismo. Então, quando a gente tá falando de negócios, a margem de lucro aceitável, ela não tá muito aceitável. Então, ela deveria alcançar pelo menos o desejável, uma CB500X. Imagina você abrir mais uma linha de montagem de uma Rebel 500. Se uma CB500X, a margem de lucro e a margem operacional é aceitável, então, na cabeça de quem tá lá, os heads, ou seja, quem manda, lá na Honda, é assim, cara, eu vou abrir mais uma linha de montagem. Eu vou ter custos. Porque é custo, tá, gente? Quando você bota uma moto nova no mercado, é custo. Não tem conversa. E Honda e qualquer outra montadora não é instituição de caridade. É pra lucrar. Os trouxas que ficam dizendo, a Honda só quer lucrar. É óbvio, trouxa. Claro que a Honda quer lucrar. A Honda é o quê? Instituição de caridade? Então, quando você pega uma moto e bota uma nova linha de montagem, é custo. É gasto. Vem um menos lá. É vermelhinho. E aí, o que eles querem? Lucro. Então, se a margem operacional e a margem de lucro é aceitável de uma CB500X, vocês acham que vai ser diferente de uma moto de nicho, que é uma Rebel 500? Eu não estou defendendo. Eu só estou mostrando pra vocês qual é a visão dos caras. É essa a visão. Por que que eles vão trazer uma moto que é de nicho? Galera, a gente ama custom. A gente sabe que custom é show de bola, é legal. Mas é de nicho, galera. O brasileiro normal, ele não vai ter 55 mil reais pra comprar uma Rebel 500. Ele não vai ter. E é uma moto de nicho, é uma moto que você vai ali, é uma moto pra se divertir. Não é uma moto pau pra toda obra como uma CB500X. Porque a Rebel 500 é mais baixa, tem algumas limitações de ciclística. Diferente de uma CB500X. Que é uma moto até mais múltiplo do propósito. Então você acha que é uma moto nichada, pra um público específico. E aí, afunila mais ainda o público. Gera mais dúvida pra quem decide e que vai ver lá o vermelhinho lá. Bom, tá, abrimos mais uma linha de montagem da Rebel. E aí? Como faz? Então, a interrogação é grande em relação... Será que a gente traz, gasta, bota uma linha, bota lá o negativo, e a gente vai ter o aceitável pra uma moto dessa, assim como a CB500X? Galera, repito. Por mais que vocês achem absurdamente caro, e é, mas para a Honda do Brasil, é aceitável a margem de lucro. Não é o desejado. Ou desejável. E com a Rebel 500 vai ser a mesma coisa. Então por isso que essa moto não vem. Eu espero, mesmo que eu esteja errado. Eu desejo. Como vocês sabem aí, que toda vez que eu falo, não virá! Aí vocês dizem, fala não virá, tio Chico, pra ela vir. Então eu vou cravar aqui. Não virá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!